E as programações têm os dias de glória quase no fim. Domingo, dia 14, valadarenses e visitantes de outras cidades se despedem da edição de número 53 da Expo Agro. A edição da Expo Agro 2024 foi de muito trabalho. No círculo central do Parque de Exposições, com os julgamentos de raças, mostra de drones, painéis solares e equipamentos tecnológicos que prometem facilitar o dia a dia do homem do campo. A expectativa da União Ruralista Rio Doce era de que neste ano a Expo Agro GV trouxesse a visitação de cerca de 300 mil pessoas ao Parque de Exposições José Tavares Pereira. E o público veio. Ao longo de todos os dias do evento, os visitantes puderam conferir as novidades nos estandes dos expositores e ainda se divertir no Parquinho de Diversões e na área de shows, que contou com apresentações de diferentes artistas nacionais. No palco principal, que você vê aqui ao fundo, o final de semana de encerramento da Expo Agro fica por conta de Bel Marques e também da dupla Jorge e Matheus. Teve gente que aproveitou a Expo Agro para se profissionalizar. Esta turma de produtores rurais participou do curso derivados do leite, promovido pelo sistema Faeng Senar. O curso derivados do leite, ele traz para os produtores que se interessam em trabalhar com essa atividade uma série de tecnologias que permitem a eles produzir com máxima qualidade, dentro das normas sanitárias e com segurança alimentar, permitindo que ele entregue ao mercado um produto dentro da legalidade, dentro das normas que os órgãos de fiscalização e controle exigem. Então, o objetivo é esse, trazer tecnologia para que ele consiga entregar ao mercado um produto de valor agregado. Foram cinco dias de curso, com oito horas de aula cada. Na capacitação, a instrutora do Senar ensinou receitas que podem fortalecer economicamente os produtores da região. Esse curso é muito prático, né? Então, todo mundo faz, corta massa, mexe, invasa os produtos, então todo mundo participa. O objetivo é esse, né? Por isso que a gente tem uma quantidade menor de participantes para que todos possam fazer. Quem também garantiu presença com uma série de atividades na Expo Agro foi a cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Um dos destaques da instituição na feira foi o concurso leiteiro. Aqui, as vacas recebem tratamento VIP para entregar o máximo de desempenho com melhoramento genético. E teve até quebra de recorde. A verdade é que esse ano já está tudo escrito aí. Já bateu o recorde. Vaca com mais de 90 quilos em um dia. É extraordinário. Além disso, não são animais que vieram de fora, não. Então, todos os animais que estão aqui são animais oriundos do projeto da cooperativa. O projeto Crescer, FIV, transferência de embrião, que a gente promoveu o produtor. Então, assim, é orgulho demais poder participar desse evento. Ver quantos produtores que quiseram estão participando. Todas as baias cheias de vacas, novilhas, animais geneticamente melhorados. E, sobretudo, tem um ser humano transformado, que é o produtor que está ali, é o vaqueiro que está ali, que traz de lado a fazenda aquele carinho, aquele amor para produzir mais e produzir com excelência. O presidente também fez um balanço das ações realizadas na feira. Segundo ele, o espaço da Expo Agro serviu para promover trocas de experiências e técnicas que garantem o desenvolvimento do setor pecuarista na região. A ideia é essa, é trazer aqui, vir para esse momento, para esse evento, trazendo tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, nas propriedades. Então, a cooperativa que capta leite em 52 municípios, teve a oportunidade de trazer esse produtor de onde quer que ele seja, para estar aqui conosco. Primeiro, para conhecer, para contemplar um amigo ou outro, para ter a oportunidade de convivência, para ter a oportunidade de ver uma universidade do leite, que aqui é o nosso galpão leiteiro, um lugar onde tem os animais com genética melhorada, tem a melhor alimentação, tem aquela disputa de mostrar aquilo que o produtor fez na propriedade dele, aquele público que valoriza o produto dessa terra. A gente quer que ele entenda que esse produto nasceu aqui da mão de pessoas que são trabalhadores e foi aperfeiçoado numa indústria que é daqui de Valadares e está aqui no comércio local para que nossos consumidores possam usufruir esse produto que é um produto que eleva a nossa saúde.